Mostra ao mundo o seu belo rosto. Com a escova elétrica para limpeza da pele, Silvercrest. Não só limpa suavemente e em profundidade, como também tonifica a pele. Para a limpeza, pode utilizar o seu gel de limpeza habitual. Os suaves nódulos de silicone proporcionam uma limpeza profunda e revitalizante. 15 segundos em cada parte do rosto diariamente, tornam a sua pele mais suave e macia. Virando-a, pode com um lado de massagem exufruir de um tratamento resumelcedor. Conforme a necessidade da sua pele, pode escolher entre 6 níveis de limpeza e 3 níveis de massagem. Graças à sua superfície repelente de água, também pode utilizar facilmente a escova durante o dush. E com o cabo USB, é rapidamente carregada. Pode levá-la em viagens, num saco de armazenamento prático e deixa o seu rosto luminoso. A escova elétrica para limpeza da pele, da Silvercrest. Exclusivo no Lidl. Naturalmente com 3 anos de garantia. Lidl. Mais para si.